É, vamos lá. Estamos aqui com o Sergão Ferguson, técnico do Paradeda. E também o Thiago Tiririca, el bigodón do Paradeda. Fez gol de letra, dizem que foi um golaço. Eu não vi, mas a gente tem os lances todos gravados e fotografados. Thiago Bigodón, Tiririca, fala pra gente como é que foi esse jogo. Foi um jogo difícil, como foi o desempenho do Paradeda. E se o Paradeda está com pinta de campeão, como já foi bicampeão nessa Copa Jurídica. O jogo foi complicado, a gente não conseguiu jogar. Por sorte, achamos dois gols logo no primeiro tempo. Não, foi um no primeiro e um no segundo, que achou rápido. Não sei se está com pinta de campeão, mas está dando liga. Começou a dar liga. O próximo jogo é o Assunção, né? Assunção, não é? Assunção que desplacificou a gente nas quartas de final. Vamos pra cima deles, vamos ganhar. E vamos golear. Vamos golear. Espero que eles tenham o seu goleiro titular. E aproveitando, a gente está aqui com o Sergião. O Sergião está um pouco inquieto, estou sentindo o Sergião nervoso. 25 bitucas de cigarro largadas aqui no caminho. Sergião, queria que você falasse pra gente como é que foi o time hoje e se você está satisfeito com o desempenho do Paradeda. O time foi bem. O time ficou limitado porque não tinha banco. Infelizmente, a gente, eu principalmente, né? Com muita motivação pro time. Faço tudo que eu posso pro time estar presente, o time inteiro em campo. Só que... Câmera, hein, meu favor. Pessoal que não veio hoje, vem a semana que vem. Ou me avisa que não vem. Ou me deixa vendido assim, querendo? Porque a gente não tinha banco, tá? O time do Casabona, time que tem que respeitar. Foi um jogo difícil. E ganhou aquele que errou menos hoje, tá? Porque o Casabona perdeu o gol, como a gente também perdeu. A gente falhou na marcação e algumas bolas com ele também falharam. E a partida foi isso. Sérgio, em particular, a entrada do Bigodon no time, melhorou o time, o time deu mais liga do meio pra frente. O que você achou da atuação dele em particular? O Bigodon, quando liga a cordinha dele, ele sai que ele é o touro bandido lá pra frente. Mas ele... Hoje teve um fator ali de diferencial, que foi o árbitro, né? Tá complicado pra gente, a arbitragem hoje. E pra fechar aqui, Sérgio, esse time do Paradeda que já deu tantas alegrias à sua torcida, que já levantou dois canecos. É um time que tem muita história nessa Copa Jurídica. Tem time pra disputar o título esse ano ou não, Sérgio? Direto e regra? Um time completo, sim. Um time completo? Um time completo, sim. Algum recado final que você gostaria de dar, tanto pra torcida quanto pros atletas do seu time, Sérgio? O meu recado é que todos os times joguem com o coração e joguem limpo. Isso aqui é a Copa Jurídica, nós começamos em 2008. Você lembra como é que era naquela época? Era só futebol e cerveja, depois de todos os times juntos no bar, tomando cerveja, se confraternizando. E o recado pro meu time é isso. Tenha um amor mais à sua camisa e compareça pra jogar. Porque desse lado de cá a gente faz tudo que pode. Muito obrigado, Tiririca. Muito obrigado, Sérgio. É isso aí.